Não, tem que pegar uma máscara, limpa aí. Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. Eu vou levar vocês junto conosco para dar uma volta e fazer compras. Estou me coçando com o vermelho, olha só. Tchau, Laura. Nós temos que comprar um presente para a sogra dela. E para o meu giro também. E o Edson quer ir no FedEx porque ele tem que me dar não sei o que. Então, vamos comprar lá. Olá. Olá. O que você tem aqui? Olá. Olá. Eu não sei se você conhece o D.H.L.? Eu sei. Eles são especializados em vendas internacionais, então talvez o valor pode ser diferente por alguns dólares. Mas eu sei que UPS também tem um valor similar que o que nós temos aqui. Provavelmente vai ser mais de 100 dólares. Se você quiser ver isso primeiro, e depois... É 200 reais? É 222.12 para chegar no domingo, e o próximo preço é 2.7. Ok. Estão naquela área. Sim, desculpa com isso, galera. Ok, obrigado. Vocês viram? 222 dólares para mandar uma tampa de liquidificador para o Brasil. A gente sabia que era assim, na verdade, né? Sabia. Falei para ele que era assim. Porque custa muito caro para mandar. Mas aí o amigo dele tinha comprado um liquidificador e tinha quebrado a tampa. Ele tinha comprado no Canadá. E aí ele precisava dessa tampa, né? Um liquidificador que não tem no Brasil. E aí ele quis comprar aqui. Comprou e mandou entregar lá em casa. Mas não vale a pena. Não vale. Melhor comprar um liquidificador novo. Então agora nós estamos indo no DHL, que ela disse para nós que é especializado em postagens internacionais. E nós já usamos DHL mais uma vez, né? Sempre foi muito bom. Sempre funcionou muito bem. Nós já usamos na Itália e aqui. Os dois lugares funcionam bem. E não é um absurdo de cara. Era algo justo. Vamos ver quanto é que vai estar hoje. Outro dia nós ficamos olhando para essas placas aí. Menino! Tipo uns abobado. É que tem duas lojas aí com nomes que traduzidos podem significar bobagens. Era um container? Fala certo. E entra ali só chip? Olha, tem gente lá dentro. Fala, olha né? Fala. Masks se pertenecer. Masks precisam. Fala. Então, a gente olha. Você está olhando para 73 Parque? 73. 73 Oh, para uma caixa vai ser... 137 Sim, muito mais Que loucura, eu sabia que era caro As pessoas não mandam nada Para o Brasil porque é caro mesmo A única coisa que nós já mandamos Para o Brasil foi cartão de Natal Aí não é absurdo Mas... O restante Qualquer pezinho a mais Tá, e aí Patrícia, para onde? Ele está me mandando ir para lá Agora vai para lá Voz do Léo no GPS Vira direita a mão que te escreve Olha a largura dessas caminhonetes Eu chamo isso aí de sapo boi Dois pinheiros Nosso plano inicial Era vir para Target só eu e a Bela Porque Target é lugar de mulher Sem homem preencher o saco Tem até memes aqui O povo está sempre falando, fazendo piada Com a Target e as mulheres Porque a mulherada ama a Target E é uma desculpinha boa Para nós ir procurar O presente da sogra da Bela Então, né Coisas nas outras lojas Se nós não encontrar a Target Tu tem certeza que tu quer Encarar uma Target com nós? Ah, eu vou Toda fica no carro Mesmo a Target Olha, assista esse vídeo até o fim Que no final dele Vai ter a receita da Bela De sanduíche de abacate É uma delícia Prometo Que cheirinho de Starbucks Nós nem vamos comprar Tanta coisa assim Mas vamos pegar um carrinho Ou um... Não, não Precisa Sei lá, só uma coisinha dessa? Precisa sim Ah, mas daí nós vamos ficar carregando Não, parece que não conseguem nada Vamos pegar Na mão Sabe como é que é? Bom, vamos sem nada Lady Murphy Não, eu quero nem correr Tá É frio? É Olha as Gingerbread House Essas aqui são diferentes Nós compramos já uma do Walmart Que a gente não fizemos ainda Vocês querem que a gente Grave um vídeo Enquanto montar ela? Comenta aí embaixo Se vocês querem que a gente monte ela Na câmera Pra vocês verem Será que tem as maçãzinhas? Eu queria mostrar pra vocês Umas que viralizaram no Tik Tok Tempos atrás Que nós chegamos a comprar Que tu morde a embalagem Que faz som de maçã E ela é em formato de maçã Tá aí? Ah, essa aqui Essa aqui Essa aqui, vamos levar Vamos levar Ela é em formatinho de maçã E tu morde e faz barulho de maçã Vamos levar Ano passado Ano passado Nós compramos um bagulho desse Que eu não sei o que que era Era tipo assim Uma Gingerbread House Desconstruída Era horrorosa Olha isso aqui É chocolate Esse queijinho Chocolate bombs Tá, então você lembra que ele tava faltando um presente pro primo dele né? Sim Eu acho que eu vou dar o chocolate que eu peguei pro irmão Pro primo E isso aqui pro irmão Que é o doce preferido Ai que fofo Só que tem que pegar outro Sim Sim, muito fofo Ai a cara do Leo Essas coisas aqui Imitando coisa italiana Ai que linda Ó Pra chocolate quente Vários sabores Esse aqui vai ser pro meu genro É, eu não sei porque que isso é musical É musical? Não sei, diz aí Ah, sério? Onde? Aqui Musical Ah, mas eu toquei sem querer ele Ah, e fez musical? Sim Não sei como agora Eu fiz tantam Duas notas Ah, é? É Eu só peguei assim E ele tocou Ah, aqui ó Ah É uma caixa de música, então Não é da corda em baixo não? Não, não tem em baixo Deixa eu tentar E não diz aí como é que... Não, não diz como é que faço Essa aqui não Ó Ah, ó Que fofo É muito legal São cookies, né? Uma caixinha de cookies É Uma lata de cookies Musical Ah Olha, a ideia é legal, só que é muito difícil de fazer tocar música Eu não entendi como é que faço Margarida de Natal, coisa mais fofa Que fofa Jelly beans Por que cargas d'água isso custa 3 dólares? Quero saber quanto é que tá custando um Kinder Ovo Esse é o Kinder Joy Eu me lembro que quando o Kinder Ovo saiu no Brasil custava um real e dez Sim, eu sou velha Aqui custa um dólar e setenta e nove esse Joy aqui Vendo agora as bolinhas de Natal me veio uma memória na mente que eu não sei se eu criei Mãe que vai ter que me dizer se é verdade Eu vi essa bolinha aqui ó Essa aqui E eu me lembrei que na casa da avó Quando ela fazia a árvore de Natal Ela tinha duas bolinhas assim que eram assim tipo escavadas E eu dei nome pra elas Só que eu não me lembro dos nomes Mãe, se tu tá assistindo aí me diz se é verdade ou se eu criei isso E qual que era o nome das bolinhas Eu tinha que dar nome pra bolinha de Natal, mas eu acho que eu fiz isso Tá Natalina esse ano, Mr. Grinch? Tá querendo uma guirlanda Chegou Que gracinha pra colocar na árvore da Bella Mini Brands, eu e a Bella queremos Olha as suas miniaturinhas Hershey's Ai que fofinho Dora Aventureira Tua cara esse jogo Qual? Qual? Como é que é? É assim, por exemplo tem que falar Tauco Oud Uze Hay Tauco Tuesday Ah, Tauco Oud Uze Hay Ah, pra pronúncia é legal Trenar Jogo de tabuleiro Jogo de tabuleiro da Haunted Mansion da Disney Meu Deus Não parece uma doença? Pois é Tripofobia É Onde tu for Uns quadros assim Nas lojas aqui Vai ter um quadro com boi ou com uma vaca Sempre Boi com franja Boi com franja Boi com franja Sempre vai ter Ela é bem artística Ela gosta de pintar, de desenhar, de escrever De decorar a casa dela Qualquer coisa que for feita com as mãos ela gosta É isso que eu estou procurando É parecida contigo, basicamente Sim Nós estamos pensando em algo assim, ó Dar os materiais Porque ela pinta Então os materiais pra colocar Colocar como decoração, né? Então ela dá tudo pra ela mesma pintar E depois deixar com decoração Arregou? Sim Boa escolha Obrigada, tchau, tchau Fica a embalagem Ficou meio esquisita, né? Não, é de criança Ó, atrás ele vem tudo, ó Aqui, ó Que que é isso aí? Tinta acrílica? É tinta acrílica? Sim Tem várias aqui também Pessoa indecisa é essa aí Tama indecisa É porque eu quero acertar 100% na presente Ela tem 200 opções Sim, a minha Amazon Wirtual está lotada Olha, deixa eu mostrar Eu achei esse quadro, a Pink My Number Bonitinho O único problema É que é uma Bottle de vodka Daí, por exemplo Isso aqui é legal de pintar, eu acho, não? É, isso é bem complexo Ah, não É aqueles que tu... Que vem um kit E vem os números Aí conforme o número tu vai pintando E daí sai essa... É... Pra te fazer um quadro, né? Sai essa imagem Bem, não dá mais esse Deixa eu ver Essa vela tá bem legal Essa vela tá muito legal Mostra essa vela Só que daí não chega A tempo do Natal Não chega É uma vela Ha 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 Tem essa vela também Tem essa vela também É uma opção Que linda Deixa eu ver Muito fofa Tá, por enquanto temos isso Mas eu preciso mais Só isso acho que é pego Olha, claro, é isso que ele vai ganhar O Candy Land O Candy Land é a cara dele também É Eu acho que mais Monopoly É Porque ele é meio doce É Monopoly Sim, vai ser Bem legal o presente Queria que fosse pra mim até Ha ha Vem o que que vem? Vem o que? Vem o que? Ah, eu acho que dá pra jogar mesmo Tem uns bagulhinhos dentro Que dá pra jogar Você já fez assim? Acho que dá Sim, tá verdinho Vamos aí Vamos mostrar como é que é É, mas não tem que estar aberto Pra fazer o barulhinho, não? Não Não Vai, morde Quer? Fazer? Deixa eu ver Só morde a embalagem Como se fosse uma maçã mesmo Só Agora a Bela vai ensinar como ela faz o sanduíche de abacate Acreditem Sanduíche Na verdade é uma torrada Não é um sanduíche Faz a torradinha assim O pão torradinho E depois ela vai misturar os bagulhinhos ali Deixa eu ver Ovo também Sem querer eu quebrei um Tá, então primeiro eu coloco um pouco de Red pepper não sei como é em português Pimenta vermelha eu acho Ah tá, pimenta vermelha Um pouco não, eu coloco bastante também Ah não Não é só a gente que vai comer Essa aí pica bastante hein É Não é que nem a preta É Daí eu coloco a renda preta Também Tu sempre colocou a vermelha também? Sim É a melhor, deixa com o melhor gosto É, eu também prefiro Só tem que cuidar porque não é só pra gente Ah Ah Garlic powder Ah Ah Alho em pó Alho em pó Só um pouco Alho em pó E sal Acredite Fica bom O que? Limão Hummm Eu tenho que apertar um limão pra colocar Limão É mal É tipo um guacamole Deve pra colocar tomate também Mas eu prefiro sem Ai, eu mereço Ah, vai montar um pouco? É Coloco só um pouco pra um Senão o ovo cai às vezes Hummm Ela já Ativou o Smoke detector Tive que ir lá Eu já ativei O alarme Não tem a coisinha pra pegar Hummm E só? E depois a outra parte de cima Sim, a outra parte de cima E... Ah, tu fecha ele, né? Não, aberto Não fica um sanduíche? Não, aberto Ah, tá Na verdade Na verdade Eu normalmente faço scrambled eggs É, ovos mexidos Pois é Nunca tinha visto, eu acho Tu fazer o ovo assim É, eu quis fazer diferente hoje Só pra ver como é que fica Não, aberto 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 Não, aberto